Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra contar uma novidade super legal pra vocês que eu tava muito ansiosa pra poder compartilhar essa novidade e eu acho que vocês vão gostar que é o aplicativo Nina Secrets! Eu tô planejando e montando esse aplicativo, lógico que não eu, mas uma empresa desde o começo do ano e eu queria um aplicativo simples, fácil de navegar, sem muitas complicações e que tivessem todas as minhas redes sociais em um lugar só então você pode me acompanhar tudo no aplicativo Nina Secrets que já tá disponível pra baixar, tanto pra Android quanto pra iPhone é gratuito e eu espero que vocês aproveitem muito então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês de pertinho como que ele funciona Bom, então o aplicativo é assim, procurando Nina Secrets vocês já acham e o layout pra iPhone e pra Android é um pouquinho diferente mas só um pouquinho mesmo, esse aqui é do iPhone aqui tem um menu que a gente vai clicar e tem YouTube Nina Secrets, YouTube Nina Vlog, Instagram, Facebook, Twitter, Blog, Contato e Configurações vou começar com o primeiro que é o YouTube Nina Secrets e aqui vai aparecer a minha página do YouTube então tem todos os vídeos você consegue curtir, assistir, comentar, compartilhar, tudo você pode se inscrever clicando aqui e você clicando nesse botãozinho aqui tem todas as minhas playlists que eu acho bem bacana então tem Secret Decor, Diário de Roacutan, All Things Hair, canal Nina Vlog então tem todas as minhas playlists que eu posso ir mudando sempre daí a próxima categoria aqui é o YouTube Nina Vlog que é no mesmo esquema, gente, ó aqui também tem o botãozinho com as minhas playlists aí o próximo é o Instagram pro Instagram, pro Facebook e pro Twitter você precisa estar logado então provavelmente quando você baixar o aplicativo ele vai pedir pra você fazer o login nas suas redes sociais mas é só pra você conseguir interagir mesmo você consegue curtir as fotos do Instagram infelizmente não dá pra comentar nas fotos do Instagram só pelo aplicativo do Instagram mesmo mas dá pra ver todas eu acho bem legal porque você pode olhar todas de uma vez assim e clicando aqui no Instagram não acontece nada esquece, eu achei que aconteceu alguma coisa aqui Facebook vai pra minha fanpage você pode curtir a fanpage e ver todas as minhas publicações da fanpage eu sempre coloco coisinhas bonitinhas, diferentes eu coloco os links dos posts, dos vídeos novos você pode comentar e pode curtir e no Twitter a mesma coisa você pode ver todos os meus tweets retweetar, favoritar, responder e também me seguir ops e no blog você consegue ver a página do blog com todos os meus posts e eu acho bem legal porque você consegue ver tudo no aplicativo só tá carregando na verdade eu fiz uma alteração no menu aqui o blog vai ficar em primeiro mas ainda não aconteceu a alteração e a gente sempre vai fazer a alteração e vai aparecer como atualização pra vocês então quando tiver aquele botãozinho de atualização do aplicativo façam que provavelmente vai ter uma novidade bem legal espera que eu cliquei no lugar errado vamos para o blog e essa aqui é a página do blog clicando aqui nesse cantinho você consegue buscar, pesquisar por alguma palavra ou clicar em uma categoria pra ver todos os posts da categoria ups e você consegue também ver todos os posts do blog você consegue também compartilhar no Facebook no Twitter e comentar voltando aqui no menu tem o menu de contato que no contato tem o meu site meu e-mail e todos os meus links né e configurações de notificação que eu acho muito legal você pode desativar mas por favor deixem ativado que toda vez que eu postar alguma coisa no YouTube no Facebook e no Instagram vai aparecer uma notificação no celular de vocês tipo tem post novo vem ver então eu acho que vai ser bem bacana e é isso e muitas novidades do aplicativo ainda estão por vir eu quero colocar algumas coisinhas a mais pra dar uma incrementada e eu quero muito também saber a opinião de vocês então baixem o aplicativo testem, usem e deixem os comentários o feedback de vocês aqui embaixo pra gente tentar melhorar e deixar super legal então eu espero muito que vocês tenham gostado deem um joinha pra mim se inscrevam aqui no canal e também me sigam nas redes sociais e lógico baixem o aplicativo que eu acho que vocês vão gostar bastante e ter um pouquinho de mim com vocês o dia inteiro um beijo e até mais